Olá, meus candidatos para o programa de Jó Aprendiz da Petrobras. Hoje eu vou estar comentando com vocês aqui sobre o processo de convocação, como que a Petrobras vai chamar os candidatos aí que foram aprovados no programa de Jó Aprendiz. Resumindo aqui para vocês, para vocês não precisarem ficar lendo aquele edital enorme ali de várias páginas, tá bom, gente? Então a única coisa que eu peço para vocês é que vocês dêem um like aqui agora. Tem muitas pessoas que assistem e não dê o like. E se inscrevam no meu canal para você ficar atento aí à pá de todas as informações sobre o programa de Jó Aprendiz na Petrobras. Vamos lá? Então, gente, como vocês estão vendo aqui, eu fiz um infográfico aqui para vocês sobre o processo de convocação. Então, eu coloquei aqui que dia 17 de maio de 2024 vai ser lançado a lista de classificação final. Como vocês já estão atentos aí, vai ter primeiro uma lista preliminar, que é uma lista provisória, e depois eles vão lançar a lista final. Aí não vai ter mudança, não vai ter nada. Se o seu nome estiver nessa lista final que vai ser lançado no dia 17 de maio, lá no edital, lá no site do programa de Jó Aprendiz na Petrobras, e aí você vai ser redirecionado para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa que eu botei aqui? Que é o processo pré-admissionais. Bom, esse processo pré-admissionais é onde vai acontecer todos os exames e verificação dos requisitos. lembra lá que você colocou todos os processos, todos os seus documentos, os seus dados. Vai ser nessa etapa aqui que eles vão verificar com vocês se está tudo em ordem, se todos os documentos que você colocou lá está tudo em ordem, está tudo tranquilo. Mas o foco total aqui vai ser a parte dos exames. O que são esses exames pré-admissionais? Foi o que eu coloquei aqui na terceira, no terceiro tópico aqui. Esse exame é inteiramente responsável, responsabilidade da Petrobras. Não é o grupo Ceres que vai fazer isso. Eles vão entrar em contato com vocês por e-mail, tá bom? Você vai receber um e-mail ali, aonde você vai receber a data, tudo bem? Da clínica que você vai fazer esse exame pré-admissional. Vai receber ali a data, a clínica, aonde você vai ter que ir. Tudo por e-mail. A Petrobras vai enviar vocês por e-mail. O e-mail que vocês cadastraram lá no formulário de inscrição. E isso está presente lá no edital, na página 14. Se você quiser dar uma aprofundada um pouco maior, vai lá no edital, página 14. Ele vem explicando sobre isso. E aí você vai ter 10 dias para ir lá na clínica de forma presencial, fazer todos esses exames que a Petrobras vai estar pedindo para você, tá bom? Então, é exame, né? Todo mundo que trabalha, principalmente eu, né? Quando você entra numa empresa, você tem um exame ocupacional. Um exame, né? Admissional ali, se você está apto para trabalhar, tudo bem? Isso também, como eu li lá no edital, se você foi lá fazer os exames e não estiver apto para trabalhar, você vai ser desclassificado. Ou se você não for fazer os exames nesses 10 dias depois do contato com você, você também pode ser desclassificado. Então, fique atento ao seu e-mail, fique atento à caixa de spam também. Principalmente se o teu nome apareceu na lista de classificado no dia 17, tá bom? Então, eles vão entrar em contato com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar comentando aqui. Depois, na página 15, ele vem falando que vem os requisitos para admissão. Aí, eles vão verificar com vocês todos esses requisitos. Quais são esses requisitos, Paulo? Está lá na página 15 do edital. Vou abrir aqui para vocês. Página 15 do edital. Aí, página 15. Bom, ele vem falando aqui, ó. Os requisitos básicos, né? Você passou lá por toda a parte de exame. Tu está qualificado, tudo direitinho. E aí, vai vir os requisitos, ó. Então, no dia lá, quando você for na Petrobras, no ato da admissão, você precisa estar entre 14 e 22 anos de idade. Bom, ter todos, comprovar a matrícula e frequência na escola, caso, no caso, não estiver sido concluída ainda o ensino médio. Então, você vai precisar dessa comprovação em mãos. Os candidatos inferiores de 18 anos deverão contar com assistência responsável legal, né? Então, o teu responsável ou a tua representante legal vai ter que estar junto com você lá na parte da admissão. Tudo bem? Ele vem falando aqui, né? E todos os documentos, apresentar cópias digitalizadas dos documentos. E aqui vem falando todas essas informações aqui, tá bom? Então, esse é o processo de admissão. Quando você chega nesse processo de admissão, gente, você já está quase já ali dentro, já contratado, tá bom? Você já está praticamente contratado e etc. E aí, depois, o estágio final vai vir a formação técnica profissional. O que é isso? Você vai passar pelo processo de inscrição no SENAI. Lembra lá no primeiro vídeo, como é que vai ser o jovem aprendiz na Petrobras? Você vai ter dias teórico, né? Que é onde você vai fazer um curso no SENAI. E aí, tem os endereços lá, que eu mostrei pra vocês, dos locais que... Aonde você se inscreve, viu? O jovem aprendiz tem os endereços do SENAI. Depois eu vou botar o vídeo aqui, onde eu explico lá quais são esses endereços e tal. Senão vai ficar muito grande aqui o vídeo. Então, você vai fazer a parte da inscrição no SENAI. Esse é o processo que a gente chama de formação técnica profissional. Você vai fazer a inscrição no SENAI. Quem não conseguir fazer de forma presencial, vai poder fazer também online esse processo de inscrição. Tudo bem? E isso vem sendo relatado no próprio edital. Bom, se você for descer aqui no edital, deixa eu mostrar aqui. No final da página 16, ele vem falando a formação técnica por meio de atividades teóricas e práticas. Ou seja, ali você vai estudar dentro do SENAI. Aqui os pontos estão aqui. Você vai estudar dentro do SENAI. Então, você vai ser tipo um curso mesmo. Você vai ter aulas teóricas, aulas práticas. Ele fala aqui que você vai ter que ser zeloso, diligente nas suas tarefas. Tudo bem? Se você não for, você pode ser também desclassificado do processo de Jó Aprendiz da Petrobras. E aí você também vai ter dias que você vai fazer visitas técnicas na própria Petrobras. Então, vai ter dias também da semana, de segunda a sexta ali, que você vai fazer algumas visitas técnicas. Em algum escritório da Petrobras, ou em alguma base técnica da Petrobras. Então, o programa de Jó Aprendiz vai ser isso. Você não vai só trabalhar. Você vai estudar também. A Petrobras, junto com o SENAI, vai lhe dar qualificação. Por isso que o nome é programa de aprendizagem. Você também está aprendendo. Não é só trabalhar. Você vai ter lá o seu salário, os seus benefícios, mas você também vai estar estudando no SENAI, tendo as aulas teóricas e práticas. Tudo bem? Eu não vou comentar aqui quais são os endereços, gente. Porque é muito endereço. Se você for lá, tem um edital só mostrando os endereços lá, dependendo de onde você se inscreveu. Se for Rio de Janeiro, vai aparecer lá os SENAI do Rio. Se for São Paulo, os SENAI lá de São Paulo. Tudo bem, gente? E aí, feito tudo isso, você feita a inscrição no SENAI, pronto. Você está ali contratado. Já pode dizer que você é um Jó Aprendiz da Petrobras. Todos esses processos aqui vai rodar em seis meses. Após a lista final lançada lá no dia 17, vai ter seis meses para tudo isso acontecer. Toda a parte de exame, toda a parte de isso, tudo contato por e-mail. Tudo bem? Então, você tem que ficar atento ao seu e-mail. Fique atento ao seu e-mail, por favor, para que você não venha perder essa oportunidade de trabalhar no programa de Jó Aprendiz. O mais difícil você já passou. E agora é só a parte mesmo de exames. E tem muitas pessoas, gente, que é desclassificado nessa parte de admissional. A empresa entra em contato por e-mail, a pessoa não responde, vai ser desclassificado. Então, você tem que ficar atento ao seu e-mail. Fique atento. Olhe caixa de spam, olhe entre todo dia, todo dia, todo dia, se você aparecer na lista final no dia 17. Tá bom? Então, vamos esperar aí, então, do dia 17 de maio, mês que vem aí, vamos esperar. Dia 17, provavelmente vai cair numa segunda, que ele costuma apostar em segunda, né? Vamos ver aqui, dia 17 de maio, vai cair... Não, vai cair numa sexta-feira, né? Então, fique atento aí. Eu vou gravar um vídeo também, mostrando a lista de classificados classificados e tal. Então, essas informações é pra você que aparecer lá na lista de classificados. Tá bom, gente? Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu te peço uma única coisa. Comenta aqui agora. Eu vou conseguir. Comenta. Eu vou conseguir. Hashtag eu vou conseguir. Comenta aí. Vamos criar uma corrente aí de esperança, né? Uma corrente aí de energia boa pra que você venha entrar aí no programa de Jó Aprendiz na Petrobras. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Até a próxima e boa sorte.